Boa tarde galera, boa tarde a todos Começando mais um videozinho gravando aqui na casa do Padre Cício Mostrar pra todos vocês aqui, um pouco aqui na casa do Padre Cício, viu galera? Diante de tudo quero pedir, quem gostar, vamos se inscrever deixando seu like aqui, viu? Vou mostrar um pouco, olha aqui, já gravei aqui uma vez, mas agora vou mostrar aqui Num ângulo diferente, viu galera? Isso aqui é a casa do Padre Cício Onde tudo isso aqui passou por ele, viu galera? Isso aqui tudo isso foi tudo passado pela mão do Padre Cício Mais um estado do Padre Cício aqui ao lado galera, viu? Isso aqui é a casa do Padre Cício, viu? Isso aqui é a casa do Padre Cício, viu? Isso aqui é a casa do Padre Cício, viu? Isso aqui é a casa do Padre Cício, onde tem a cova sucuri, viu? Pra quem não conhece isso aqui, olha... Isso aqui é a casa... É a... Onde tem uma sucuri... Pé, perna, onde é que bota o quadro? Do outro lado ali... Do outro lado ali... Isso aqui é a chikuri, galera... Aqui, olha... Vou mostrar pra vocês... Tenha medo não, que ela não vai pegar não... Pode ficar sem medo, viu? Isso aqui, galera... Tá vendo aqui? Isso aqui é a chikuri... Isso aqui é a mesa... Onde muita gente tentava levantar essa mesa, galera... Que eu mesmo fui um dos tal que tentei levantar e não consegui... Na época eu tinha o quê? Meio 12, 13 anos... Tentei levantar essa mesa e não consegui, viu? Isso aqui é o... As árvores que eram do Padre Cício... O bichinho que ele criava, aí... Agora eu vou lá fora... Vou mostrar um pouco lá fora, galera, viu? Tudo é rumeiro aqui em Juazeiro, viu? Isso aqui, meu amigo... Obrigado aí... Isso aqui é o espaço, galera... Quando tem de manhã, sempre tem missa... Antes da pandemia... Isso aqui é sempre cheio de gente por aqui, viu? Agora, nessa pandemia, não tem ninguém aqui nesse horário... Mas... Sempre tem, viu? De manhã aqui não... Mas eu acredito que tá tendo missa... Tá tudo limpinho aqui, viu? Antes da pandemia, isso aqui... É muita gente por aqui, galera... Mas devido a pandemia agora... O pessoal tá muito pouco... Mas tem uns panos aqui que eu não sei nem o que é isso aqui... Mas vou mostrar pra vocês, galera... Isso aqui tem alguma coisa a ver... Agora eu não sei explicar pra vocês porque... Eu tive aqui um tonto... E vi essas toalhas aqui estendidas... Mas também não sei explicar pra vocês... Que não tem ninguém aqui pra me informar... Viu? Mas... Tá tudo zelado aqui... Tá tudo limpo, viu? Tá muito limpo aqui... Tem rumeiro, mas... Aos poucos... Sempre você passa por três, quatro pessoas... Mas tá muito bonito aqui, né? Viu, galera? Pronto, agora eu vou entrar lá de novo na casa do Padre Cício... E vou sair que eu vou subir lá no... No... A Praça do Socorro... Entrando aqui mais numa casinha aqui... Que tem a casa do Padre Cício aqui... E mostrar pra vocês também, viu? Olha aqui... Isso aqui é uma... Formado de uma igreja, galera... Eu não sei nem... Dizem que isso aqui é uma igreja nova... Mas o formado dela é diferente... Mas não sei explicar... Também não vou nem falar o quê... Só sei falar aqui... É mostrar o estado do Padre Cício... Que é nosso padrinho... Nosso padrinho aqui ao lado... Com o maior orgulho eu venho em Juazeiro... A terra do Padre Cício... Fico com muita felicidade... Tenho o prazer de vir aqui a casa do Padre Cício... Porque... Quem tá em Juazeiro... Tem todo o prazer... Tem todo o prazer de vir aqui a casa do Padre Cício... Entra aqui... Isso aqui é mais um Move aqui Mostrando aqui Um pouco da casa de padefício, galera Isso aqui é um move como se fosse uma biblioteca Isso aqui tudo foi passado pela mão do padefício, galera Isso aqui, né? Pra quem não sabe, isso aqui Isso aqui foi tudo para casa do padefício, viu? Isso aqui é a cama do padefício Pra quem nunca vê, galera Isso aí é a casa onde o pessoal paga promessa E vem deixar suas bênçãos aqui Isso aqui 10% do que vem de Juazeiro Deixa de passar aqui Porque todos que vêm de Juazeiro Você vem passar aqui nessa cama aqui Vem botar seus objetos aqui Que nem eu mesmo já botei E muitos que vêm aqui de Juazeiro É um prazer, todos eles vêm aqui, viu, galera? Passando aqui Mostrando aqui a casa do padefício Umas lojinhas de mercadoria aqui Vendedor vendendo Vou mostrar um pouquinho aqui da rua, galera Isso aqui é a rua Onde o pessoal está aqui Subindo Outro descendo Lá fora Isso aqui é a rua do padefício aqui, viu? Vou pegar aqui o outro lado também aqui Pra você ver, olha Tudo isso aqui é rumeiro Rumeiro que está tudo aqui em Juazeiro Hoje, dia 1º de fevereiro, galera Está topado em Juazeiro Graças a Deus, viu? Com toda essa pandemia Mas o pessoal não deixa, não Porque a fé do rumeiro Ela é grande, viu? Pois é, sim Mostrei a rua Em frente a casa do padefício Agora eu vou sair daqui dentro da casa do padefício Vou pegar lá fora agora, velho Vou pegar a rua São José Subindo pra casa do Vou sair aqui na rua Vou pegar a rua São José Subindo E vou pra Praça do Socorro Lá onde o padefício está sepultado Lá em cima, viu? Pois é, sim, galera Vou encerrar esse vídeo por aqui, viu? Um abraço a todos Quem gostar, vamos deixando seu like, viu? Um abraço